E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, Não é bom que o homem esteja só, faz-lhe-ei um ajudador idôneo para ele. Gênesis 2, 16 ao 18. O homem é semelhante a um barco, ambos são guiados, o barco é pelo vento, o homem pelo vento das influências, seja elas má ou boa, a escolha de seu livre-arbítrio determinará os seus resultados, o seu salário, a morte ou a vida. Gênesis 1 e 2, vemos o homem ante a queda. Gênesis 3 e 4, vemos o homem pós a queda. Deus disse, De toda árvore do jardim comerás livremente, perceba que o texto indica uma boa liberação. Certas vezes Deus prova sua bondade, nos deixando desfrutar do prazer aprovado. Porém, há pessoas que abusam da bondade do eterno, ou tentam abusar, porque os resultados após a desobediência é imediato. Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra não é uma proibição muito alta, porque ela te impede de fazer coisas. É como uma finalização do que não se pode fazer. As sanções que Deus deixa claro, é pesada demais para pobres mortais. É por isso que seres inferiores têm se deleiteado na misericórdia e no amor ágape do eterno. No caso do mal infinito, ele recebeu em si uma punição infinita, e pondo na balança é justo tal sentença, cujo salário é a morte. Mas Deus não se ausenta de livrar e salvar, é uma extrema eficácia de sua divindade. Ele é bondoso e abençoa e derrama felicidade em suas criaturas. Há um texto de Charles Radon Spurgeon, em que ele diz, assim é Deus, o bom, o muito bom. E mesmo conhecendo a raça dos seres humanos, não finda com a sua existência. Perceba que em Deus não há maldade. Deus viu que o homem estava sozinho e seu propósito foi ajudá-lo, cuidar dele. Deus, em seu propósito, traz animais para Adão se ocupar, administrar e também se manter distante dos pensamentos solitários. Pode haver pessoas que estão se sentindo tão sozinhas, que terminam caindo em pensamentos sem fim. Pensamentos que todos os dias vêm atormentando os dias destas pessoas. Mas Deus tem soluções para todos os seus problemas. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Faz-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Perceba que Deus toma a iniciativa de agir em prol do bem-estar do homem. Trazendo uma companheira, uma pessoa que lhe ajudasse. Perceba que o propósito de Deus é por fim no que não é bom. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. O que não for bom à vista de Deus, ele vai trazer o que é bom e por fim no que não é bom. Se possível for, ele mesmo vai agir em prol do bem, porque Deus é bom. E sendo o Senhor bom, tudo o que faz também é bom. Porque sendo Deus santo, tudo o que fez também for a santo. E agora sendo nós santificados, voltaremos a ter nossa antiga essência de santos agora em Cristo. E sendo Ele mesmo quem age em prol do bem da santidade de sua criação. Por fim, Ele restaurará tudo. As ordens voltarão a ser como era. E o Senhor continuará nos fazendo felizes através de seu Filho Redentor. Eu me chamo Davi. E sou mais um jovem que foi resgatado por Deus através de seu Filho amado Jesus Cristo. Fui liberto do mundo das drogas, das trevas, da cachaça, das prostituições. Sou mais um jovem regenerado que tem sido transformado pelo próprio Deus através de Cristo em seu bendito Evangelho. E o Senhor Jeová os abençoe por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Senhor Jeová os abençoe por causa de Cristo Jesus Cristo.